Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago no canal e bora falar sobre o filme Réplicas de Volta à Vida com Keanu Reeves, chega mais aí. Mas antes, cara, deixa aquele seu like legal, se inscreve aí pra dar uma moral pra gente e continuar acompanhando os vídeos, beleza? Réplicas de Volta à Vida é um filme com Keanu Reeves aí, lançado agora no mês de abril de 2019. O filme também conta com Alice Eve no elenco, que é aquela atriz que fez a Ney Ney, aquela mulherzinha enjoadinha, lorinha, daquele episódio que era livre do Black Mirror, que é aquele que a moça ficava valendo as cores. Enfim, o filme custou 30 milhões de dólares, mas teve um retorno até agora de 8 milhões. Ele estreou no Brasil agora em 2019, mas começou a ser gravado lá em 2016, pensado, desenvolvido lá em 2016, tendo 3 anos aí de delay, basicamente, pra ser lançado. O filme conta a história de um neurocientista, o William Foster, que é interpretado pelo Keanu Reeves, que tem aí um momento trágico com a sua família, perdendo a esposa e seus 3 filhos. Nesse passo aí, o cara, que é um gênio, consegue lidar com todo tipo de problema no mundo, simplesmente não aceita. Mas não tem aquele processo de luto. Isso é uma coisa que fica clara no filme. O personagem não passa por um processo de luto. Ele perdeu a família dele e logo encontrou a solução, que é uma solução nada, nada ética. E isso é um dos questionamentos aí que o filme poderia trabalhar, poderia desenvolver de uma forma inteligente, escolhendo aí ou ser dramático, ou ser suspense, ou ser ficção científica misturada com dramático, como foi a série, se eu não tivesse conhecido. Que passou mais ou menos aí por uma questão parecida com o enredo, com uma história mais ou menos aí parecida. Mas não, o filme se perde numa série de categorias, não sendo nenhuma dessas que eu falei aqui, ou sendo todos ao mesmo tempo, mas sem uma propriedade que dê qualidade para a história e para o enredo. Porque a questão é a seguinte, o Keanu Reeves e o William Foster aí é um neurocientista mecatronico, um gênio multidisciplinar que trabalha com a empresa aí e possui um chefe absurdamente chato, como todo mundo possui geralmente. Ele está desenvolvendo uma tecnologia capaz de fazer transferência para o cérebro humano, para a consciência humana falecida, de um corpo falecido, para um corpo novo, que é mecatrônico, um robô, ou orgânico, um clone. Então, ele trabalhou nesse tipo de domínio de tecnologia aí, tendo um amigo dele que ajuda ele na empresa, que é um amigo de verdade, porque o cara toca os codepotos junto com ele. Tipo de coisa que não é qualquer um faz para o outro, não. O personagem dele, o William Foster, do Keanu Reeves aí, simplesmente ou perdeu sua família, e não sente nem luto. Pô, morreu minha esposa, morreu os meus filhos, e eu passei por um acidente super traumático, onde eu ia sair no meio desacordado, em estado de choque, ou pálido, e não. Sai simplesmente ileso, sem nenhum arranhão, com a consciência super tranquila e pronto para pensar, poxa, perdi minha família, vou fazer uma família nova. Já que eu posso fazer isso, já que eu sei fazer isso, sendo que no filme ele nem sabia fazer isso com eficiência. Ele precisava do amigo dele para poder fazer os clones, e o processo de transferência de consciência para o meio eletrônico, ou para o próprio clone, ainda não estava 100% desenvolvido. A história, nesse sentido, é um pouco fraca, muito, muito, assim, sem envolvimento emocional por parte dos personagens todos, incluindo principalmente o Keanu Reeves. E mesmo um personagem dentro do filme, dizendo explicitamente o porquê que tudo aconteceu fácil demais ali, porquê que o Keanu Reeves conseguiu clandestinamente mover equipamentos de bilhões de dólares do laboratório da empresa em que ele trabalhava para uma garagem da casa dele, e sendo que esses equipamentos também consomem muita energia, uma quantidade industrial de energia, ele resolveu esse problema simples e fácil ali de um acordo com o amigo dele. Não só essas questões ficam mal respondidas, como também o fato de o tempo de maturação dos clones. Os clones levam ali, na história, 17 dias para poderem ficarem prontos, desenvolvidos, com uns aditivos químicos ali que fazem o processo de aceleração. Não esqueçam o fato do clone precisar viver 20 anos para chegar a ter 20 anos. Só que a história não explica o porquê que uma menina de 15 anos e uma mulher de 32 levam os mesmos 17 dias para poder desenvolver ali, já que cada dia a mais, a história fala isso, envelhece anos para os clones que estão ali dentro do tanque. Cada dia que eles permanecem dentro do tanque, eles envelhecem mais. Então fica mal, muita coisa fica mal respondida. E a história acaba sendo contada de forma corrida. Então a gente vê aí realmente que o filme é bom para quem gosta do Keanu Reeves e a pessoa assiste porque quer ver o Keanu Reeves. Isso só, não tem mais nada que faça com que o filme seja realmente relevante. Não é um enredo, não é a história, muito menos os efeitos especiais. O filme tem um potencial interessante, batido, mas interessante para poder questionar sobre ética empresarial. Esses clones, tendo consciência própria, são propriedade da empresa? Como é que lidaria aí num mundo onde você tem consciências que foram produzidas por uma empresa? Sejam essas consciências eletrônicas ou orgânicas? O filme poderia trabalhar isso, mas não. Ele tenta ser aí um policial retrofuturista que parece ter sido feito nos anos 90. Só que agora, em 2019, com qualidade técnica, inclusive nas animações, que tipo assim... Você vê e você fica assim, caraca meu, não dá para você estar produzindo um negócio desse hoje. Bom cara, é isso que eu tinha para poder falar sobre o filme hoje. Se vocês gostam do Keanu Reeves e querem assistir ou querem ter uma opinião própria sobre o filme, assistam Refricas, De Volta à Vida, Keanu Reeves e Alice Eve. Mas, não é um dos filmes que tem um maior potencial já feitos não. Beleza galera, valeu, abração, até mais aí. Beleza galera, valeu, abração, até mais aí.